Todo dia quando eu fecho a estrada Quase sempre é madrugada Engarrafando tudo mais Na fila do posto tem cozina Acabou a gasolina Porque o diesel está demais Faço um ato revolucionário Mas sei que meu proprietário Nas minhas costas quer lucrar Eu dirijo a noite o dia inteiro Aí me vem um piqueteiro E fala intervenção militar Eu sei Tô promovendo baderna Combustível disparado O barril tá flutuando A deriva nessa melda Eu sei Tô quase sem gasolina Por favor não me provoque Já pintei no para-choque Lua livre e volta de uma Pro ministério Das energias Pro ministério Das energias Talvez Talvez Amém.